Essa notícia vai acontecer com você a qualquer momento, escuta com muita atenção, essa notícia vai acontecer a qualquer momento, porque tem um dinheiro, tem um dinheiro que está preso e que vai ser liberado, mas para esse dinheiro ser liberado vai ter que chegar essa notícia, mas antes eu quero que você entenda que você depende de oração, a tua luta ela é espiritual, a tua luta não é travada aqui na terra, ela é travada no mundo espiritual, porque o inimigo ele tem lutado para não ver você receber a sua vitória, e só Deus pode vencer o teu inimigo e te dar vitória, e se você crer que essa benção vai chegar na tua mão, essa notícia que vai liberar essa benção vai chegar na tua mão, eu quero que você faça duas coisas, a primeira, coloque teu nome aqui, diga assim, pastor Rodrigo Ferreira, ora por mim, e a segunda coisa, segue aqui esse vídeo, porque eu vou te colocar nas correntes de orações, e esta profecia vai se cumprir, aperta aqui no coração para fortalecer, e Deus manda te dizer que vai chegar uma notícia, e essa notícia vai liberar uma benção financeira, vai liberar um dinheiro que estava travado há muito tempo, e você pediu a Deus, e Deus manda te dizer que ele vai levar essa notícia a você, e essa notícia é o que importa, para que você possa tomar posse da sua benção financeira, então fica atento, fica atenta, porque essa notícia vai chegar até você, eu aguardo o seu nome aqui, para te ajudar em oração, para que essa palavra se confirme.